Ela é a miúda mais linda Que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca Ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda é linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar, fazer coisas que nunca fiz por mim Eu não me importo Se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Ela ilumina a minha vida Sou Deus é que sabe Vou-te apontar um feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda é linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Linda Oh To a gostar, fazer coisas que nunca fiz por mim Niúda linda Niúda linda Tão bonita Fazer coisas Nunca fiz na minha vida Niúda linda Niúda linda Tão bonita Fazer coisas Niúda linda Essa miúda linda Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Oh To a gostar Fazer coisas que nunca fiz por ninguém Niúda linda Niúda linda Niúda linda Nunca fiz por ninguém Nunca fiz por ninguém No estar Lo No No Not